Derrota contra o Sport deixa o time do Paraná em uma situação bem complicada no campeonato. O time de N9 está na sétima posição e no momento longe de uma vaga para uma Libertadores da América, que é o nosso grande objetivo aqui no time. Mas por outro lado, o moleque está brigando pela artilharia do campeonato, tem três gols. O líder é o Pedro do Fluminense com quatro, aquele mesmo que hoje joga no Flamengo. No nosso calendário, temos o time do Santos em casa, pegamos o Palmeiras no Allianz Parque, temos mais um em casa contra o Grêmio e pegamos o Galo fora, se pá até o Bahia hoje também. Nosso histórico na carreira, até o momento, oito jogos, três gols e duas assistências. E no treinamento, faltamos 79 dias para adquirir a segunda habilidade especial, que é o chute de longe. A primeira a gente já tem, que é o batedor de pênaltis. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte pretanto. E é isso, rapaziada. Olha só o elenco. O N9 está no esquema, a gente tem que jogar muito depois de ser reeleito aí o craque do mês, né? Está na seleção dos 11 melhores, já tem clube aí gigante de olho no moleque. E sei não, hein? Se a gente pode sair do Paraná até o fim dessa temporada. A bola está rolando, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Geração Gamer 2 e Geração Gamer 3 e os outros canais no YouTube. Todos os links estão na descrição. Bora buscar essa bola, hein? Nossa! Fizeram uma cama de gato ali para o N9. Mas o bom é que a gente deu sequência no lance. Aí o time do Santos, né, velho? Já pega a bola. Nessa época eles tinham um bom elenco. Já vamos pegar, hein? Pede, pede, pede. Tira não, velho! A gente pedindo bola, os caras entregando o Paçoca ali para o Santos. Quase 1x0. Vai, garoto. Vamos lá. Vai, 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 vai. Vamos, Biro. Meteu ela na frente e... Para ninguém, né? Já pode ter jogado aqui, ó. Estou sozinho. Isso, garoto. Tem passagem. Toma ali bola, pai. Pode mandar na frente. N9 já pediu. Vem para o Rabisco, vem para o esquema. Preparou, limpou bonito. Olha o golaço! Bate no zagueiro. E me parece que essa bola ia para fora. Mas o que vale é que a gente já vai mostrando um certo recurso, ó. Cortezinho ali, passamos entre dois jogadores. Puxar a marcação para cá, ó. Depois a gente corre na primeira trave, quem sabe. Ela vem. Vai, vai, garoto. Não deu. Defesa do Peixe tira e na sobra eles também estão com a posse. Hora de movimentar, time. Teve falta, né? Ô, juizão. Ele não deu. Mandou seguir o lance. Tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira esse juiz. Aí ele 9. Um bonito, hein? Lindo. Passe de letra. Mas aí cadê a sequência? Falta qualidade no resto do time. Só vamos, hein? Só vamos. Vai, velho. Vai, vai. Vica essa. É contigo. É contigo. É só mandar. Tô sozinho. Aí ele deu uma de zagueira. Eu não acredito. Eu não acredito que ele fez isso. Aí já tem o Santos, ó. Tentando essa bola lançada, atiramos na moral, hein? E só vamos. Vem. Vem pro contra-ataque. Não, velho. O domínio foi horroroso. A sequência pior ainda. Tentou achar espaço ali na ponta. Que mata é isso, ó. A gente precisa vencer o jogo. Tem escanteio pro Santos. O treinador pede pra gente voltar pra ajudar numa bola aérea. Eu vou ajudar nada, cara. Eu quero armar um contra-ataque aqui. Vou ficar na frente, ó. Ó, olha o que eu falei. Olha o que eu falei, velho. Pra armar esse contra-ataque. O Ortigoza, os 41 que entrou agora. Ele é o melhor parceiro até agora que a gente conseguiu achar. Que bola do N9 pra ele. Mas aí eu falo pra vocês. Quem joga futebol tem que saber, velho. Tem que ficar de olho na linha de impedimento. Ainda mais se você for um atacante. Ah, brincadeira. Ficou completamente impedido. Nossa, o gol não sai. O Paraná começa a jogar melhor. Já tem bola puxada aí pro N9. O Ortigoza já passou. Toquei pra ele. Vamos de novo. Um, dois. Mete ela na área. Vai, garoto. Cruzamento de primeira. Perdeu. Nossa, os camisas 52. Já trabalha. Vamos. Domina N9. Já meteu essa... Ah, cara. Eu achei que não tinha mais ninguém. Mas tinha um zagueiro acompanhando ainda. Ih, pressiona. Pressiona. Pegou o garoto. Olha a saída de bola. Perdemos a chance. Que chance foi essa? É pra levar a mão à cabeça e lamentar mesmo. Boleiro e zagueiro não se entenderam. A gente pegou. Eu poderia ter dado mais um corte nesse zagueiro. E batido ela no cantinho, velho. Vamos lá no escanteio. Vamos ver qual é. Augmentação, ó. Só um marcando, hein. Só um marcando. Vai, vai. Sobe. Tira. Ele consegue. Tem um Paraná ainda, ó. Vamos lá. Isso, moleque. Ameaça pra lá. Vem pra cá, ó. Todo mundo marcado. Ele consegue um espaço. Boa bola. Já pede de volta. Tô contigo. Ah. Vamos, vamos. Olha o desarme do moleque. Só vai, N9. Linha de fundo. Tá no bico do urubu. Tá cansado. Mas aí, opção, mano. Olha, são dois. Levanta. Vai dar falta, né? Não é possível que ele não ia marcar uma falta dessa. Ah, ele não marcou mesmo. Deu lateral. Mas pelo menos tá com a gente ainda. Ah, mano. O cara me erra esse passe, véi. Eu não acredito que ele conseguiu errar esse passe. Vai acabar o jogo 0x0. Um. Ah, o Santos não tem. O Santos não tem mais chance também. Cara, empate com sabor de derrota. Porque a gente teve uma bola ali. Cara, cara com o goleiro. 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Já estamos numa seca de gols, hein? Temos que voltar a marcar. O time tá mantendo a sétima posição, mas já fica bem distante aí dos líderes do campeonato. O Allianz Parque, moçada. Vamos pra cima do Parmeira. E vamos meter essa bola na rede pra ganhar e voltar a ter confiança no campeonato. Passando, hein? Mete essa bola. Isso, são dois, ó. Já na categoria. Dá uma segurada. Dá aquele toque sutil pro lateral que avançou. N9, rabiscou um, mas tinha um segundo. Estão chegando sempre dois. Mais um balão pra frente. Boa. Não tinha impedimento, hein? Escorou na moral pro N9. Mas o cara já vem, mano. Tá todo mundo marcando com a vontade. Vem Palmeiras, ó. Chegaram pra chutar e erraram. N9, já manda. De calcanharzinho, garotinho, vamos. Só desce, time. N9, domina de novo. Estica ela lá pro Ortigosa. Vamos correr pra área. Pode ser um bom cruzamento. É um escanteio. Felipe Melo ali na cobrança do escanteio. O replay não mostra, mas tem bola vindo. E o garoto ganha no alto. Mas manda longe. Felipe Melo olhou na nossa cara ali. Não teve como mostrar o replay da jogada. Bora, Biro. Aí, Ortigosa. N9, N9. Ortigosa de novo. N9 de novo. Vem o goleiro, vem o goleiro de cavadinho. Olha o golaço. Agora está inventando demais a jogada. Valeu pela tentativa. Não! Não saiu. Mas seria um golaço mais bonito da carreira até agora. Cara, essa cavadinha é letal, véi. Só que a gente errou a pontaria. E o Paraná está com ela, ó. Chegou. É o Palmeiras, aliás. Bateram ali. Agora sim vai ter o nosso contra-ataque. N9 disparando. Toma, limpa. Isso, meu moleque. Isso, meu moleque. Faz, 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 faz. Ele tentou o que eu fiz, cara. Mas na sobra ele balança a rede. Ortigosa. 1 a 0 para o Paraná. Na boa troca de passes ali, eu estou falando. N9 ele, cara. Os dois mais entrosados. Cavadinha? Quase. Jairson pegou, mas aí na sobra não tem o que fazer. Segundo tempo, hein, rapaziada. A bola está rolando. A gente já está fazendo um futebol aí aqui. De olho, hein. De olho. Não deixa. Isso. Fechamos. Vamos, 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 time. Marca mais, cara. Não dá esse espaço para o cruzamento que é pedir para tomar gol. Agora temos o contra-ataque. Ortigosa com N9. Já devolveu. Felipe Melo doido em cima. Vai mais um carrinho. Caiu o N9 e se levanta que a bola é nossa. Vai. Não é nossa, não. Mais uma do Palmeiras. Está na linha de fundo. Vai encarar. Encarou, perdeu. Já bicou para frente. Vamos. Só bota no chão, vai. Isso. De primeira. Não, mano. Não passou. Passou sim. Passou sim. Ortigosa. Na cara do gol. Parou no Jairson. Tem bola ainda para a gente. N9 sozinho pediu. Ah, eu não acredito que ele não me tocou essa bola, cara. Olha onde ele mandou. Véio. Que isso, mano. Que isso, cara. Mais Palmeiras, hein, velho. Os caras estão começando a gostar do jogo. Está doidinho para empatar. Olha essa bola com o Gustavo Scarpa. Então, ali. Só manda. Ortigosa. N9. Isso, garoto. É aquele entrosamento. Mete ela e vai, vai, vai. Sai sozinho para empurrar para a rede. Perdemos. Perdemos. Cara, velho. Nossa. Aí tem que fazer assim, ó. Tem que tampar, cara. Vergonha. Vergonha. Isso é uma vergonha. A gente perdeu esse gol. Ah, daqui a pouco a gente vai virar banco no time. Não vai ter outra situação. A gente está criando as jogadas. Está deixando Ortigosa ali na cara do gol. Mas, velho. Olha o gol que eu perdi, cara. Na moral, mano. Vai tentar aprontar no finalzinho, hein. O divertido do PES 2019 é isso, cara. Tem uns momentos, realmente, que a situação fica braba para a gente. Conseguimos subir aí para a sexta posição. Estamos no bolo para tentar chegar no Palmeiras ali, ó. Que é o quarto colocado com 13. Fala aí, rapaziada. Ficamos de fora do jogo contra o Grêmio. E a gente perdeu por 1x0. Voltamos a ser titulares agora contra o time do Galo. E olha só. O Grampola é o nosso companheiro de ataque. E o Ortigosa está no banco. Aí, moleque. Bola rolando, então. Não podemos. Mas, de jeito nenhum, perdeu o gol que a gente perdeu no último jogo. Aliás, os dois, né. Que a gente perdeu também um de cavadinha. Aí, o Atlético chega nessa bola aérea. Tiraram ali a nossa. N9 tenta lutar ali, mas não está dando, velho. Nada está dando certo para a gente hoje na parte de brigar pela bola, né. Os passes ali estão saindo de boa. Deixa passar para o pai. Vai lá, pai. Vamos, N9. Rabisca. O passe é bom. A tabela. Ele passa, ele perde, ele solta uma pedrada de canhota. Belo chute, hein. Não foi na direção, mas quando a gente tiver a habilidade do chute de longe, provavelmente vai dar trabalho para o goleiro. Uma pancada dali. Aí, o Galo, chegando bola na área, a gente veio buscar ela e vamos sair na categoria. É só tapa, moleque. É ligeirinho. Só que aí, ó, devolve uma bola que eu nem pedi, nem era para ser para mim. O leirão despacha lá para frente. A gente tem a sobra. N9. Solta essa bola. N9. Solta. A gente está demorando demais o último passe, cara. Está matando o nosso próprio contra-ataque. Aí vem o Galo, ó. Meteu essa bola na área. Defesa tirando. Atlético pegando a sobra. Ou pegava, né. Porque agora temos o contra-ataque. N9. Toque sutil. Estou passando livre. Livre, leve e solto. Nossa, tinha mais um cara aqui. Eu nem vi ele no gráfico. Escanteio aí para o Atlético. Bola colocada na área. A gente já vem para tentar dividir a falta no N9. Boa, cara. Isso, garoto. Trabalha essa N9. Boa, moleque. Aí o time vai fazendo jogadas de efeito. É só toque bonito. Tem passagem ali, ó. Enfriu essa bola. O N9 chegou. Bola de letra para ele. Defendeu. Vai entrar. Não entra. Veio. Mas hoje está bravo, hein. Jogadaça do nosso time. A gente apareceu ali. Livre. Toque de letra. A finalização maneira. E o goleiro defendendo. É, escanteio tem bola. Vamos sair dessa baguncinha aqui, ó. Tentar puxar ela no primeiro pau, hein. Quem sabe? No primeiro pau. Ah, fechado assim foi demais. Sobra nossa. Mandaram para a área. E recuou para o goleiro. Pegou o Paraná. Já mandou essa para o N9. Tabelinha. Bota para correr. Agora. Agora não perde. Agora não perde. Garoto. Rolou para trás. Para fazer. Chute para fora. E olha o Vitor. Dando uma dura danada no time do Galo. Outra boa jogada que a gente construiu no segundo tempo. Não fui faminha. Mas aí o chute do cara ali foi péssimo. Mais um chutão, hein. Dá para buscar. Dá sim, ó. O Paraná está tomando conta do segundo tempo. E olha que o jogo é fora de casa. Tabelinha N9. Davi puxou para a canhota. Véio, eu acho que pode ter mais uns 20 mil minutos que a gente não faz o gol. O time está jogando bem. Está jogando bem demais. Olha só essa paulada que a gente mandou. O Vitor buscou ela no ângulo. Na gaveta, véio. Inacreditável. Olha, botaram o Ortigosa. Agora vai fluir ainda mais as tabelas. Bola para o N9. Na primeira trave o Galo tira. Já pegamos, hein. Já vai. Toquezinho. Isso, garoto. Abre essa jogada, N9. Boa, molecote. Tem opção. O pai está sozinho. O pai está sozinho. Para bater de primeira. Mais uma bola desviada. E olha como a gente está numa agonia para fazer o gol, cara. Tenta daqui. Tenta de lado. De fora da área. Dentro. Bate no goleiro. O goleiro expalma. O zagueiro salva. Vai para fora. Tudo quanto é tipo. Não está faltando vontade. Mas aí a gente cansou, né. E fomos para o banco de reservas. Felipe Augusto entra no nosso lugar. Ao 72. O Galo está vindo, hein. Está doidinho para meter um a zero. Camisa 10 ali. Perdeu na cara do nosso goleiro. O Paraná entregou mais uma. Vai ter mais um ataque para o Galo. Aí vai complicar a nossa vida. Batida em cima. Acaba. Zero a zero. Mais um bate. Estamos aí no banco de reservas contra o Bahia. Vamos ter que jogar muito mais, cara. O Paraná conseguiu vencer o Bahia por 4x1. Subimos para quinto. No banco de novo contra o Vozão. Quando é banco a gente pula, mano. Porque demora para caramba para ter uma chance. E perdemos por 3x1. Caímos para décimo. Aí o time do mês. A gente foi no último, né. Agora não estamos nesse. É o Pedro do Fluminense que hoje está no Flamengo. E o Gabriel do Santos que hoje é o Gabigol que está no Flamengo também. Finalmente vaga entre os titulares. É, mano. E a verdade é que a narração do Milton Leite é muito boa. Mas todo início, quase todo início de jogo, ele narra ali falando sobre o clima, né. Está mais para uma previsão do tempo. E o jogo é contra o Corinthians na Neoquímica. O Corinthians começa ali na frente, ó. Boa defesa. A gente tem que mostrar trabalho, velho. Estamos perdendo muito espaço no time. E a gente está virando banco. Bola para o N9. Agora, garoto. Vai para lá. Marcação aperta. Tem opção. Ficou marcado também, ó. Não tem como tocar. Ah, eu não acredito, velho. Vamos lá, Paraná. Agora, moleque. Encaixa esse contra-ataque, velho. Encaixa. Boa. Isso. Um, dois. Aí, moleque. Socorre, socorre. Ah, ele tocou para trás, velho. Ele, o Chigosa, ao invés de tocar para a gente, deu um calcanhar para o cara. Ah, eu vou te falar. Bola na área, olha só. Não foi gol, hein. Não foi gol. Essa bola foi para fora. Era o Romero fazendo a jogada ali pela beirada. Ainda tinha um cabelão. Ele girou bonito, meteu na área. E olha só que perigo. Para ganhar, time. Põe ela no chão. De tabelinha. N9. Agora, o Chigosa. Toca na frente. Isso. Isso. Ganhou. Ah, ele deu falta. Ele deu falta. Ah, o Chigosa. Meu Pai Sagrado. Que juiz ladrão. Vamos ver. Aonde foi falta? Aonde foi falta? Onde a gente fez falta, seu juiz? Mais uma, moleque. Domina e distribui. Bora, Paraná. O Chigosa pedindo. N9 também. Isso. Vai. Só vai. Domina. Para cima. Passou de um. Opa. Foi falta. Aí, como é assim? Para a gente, ele não dá, né, velho? É bizarro. O cara segurou a gente ali e não deixou passagem. Está acabando o primeiro tempo. Pode ter mais uma jogada, ó. Só manda. Isso, garoto. Escora N9. Tabelinha. Passeio. Calcanhazinho maroto. Vem chumbo grosso. É escanteio. Foi uma boa finalização. Estamos tentando fazer o nosso melhor, cara. Só que está complicado. Aí, o Romero marcando o N9. Escapa dele. Sobe. Ah, o Romero tirou. Sobra mais uma, hein? Já picou ela. Vem escorando. N9. Vai. 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 Sobrou. Para bater. Estou apertando para chutar, mas não chuta. Simplesmente não chuta e termina o primeiro tempo 0x0. Estou sozinho. Pede. Domina. Toca. Vai trabalhando. É de pé em pé, cara. Tem que ser assim. Tem opção ali, ó. Camisa 11. Camisa 11. Toca no pai. Isso. Vai, N9. Vai, garoto. Acham uma brecha. Toca ali na entrada da área. O passo é bom para bater para o gol. Não bateram. Agora bateram. Chegamos, né? De novo. Vamos lá, Paraná. N9. Isso. Sutil. Ortigosa. Passa. Toma de novo. Calcanhar para tu. Toca para mim, cara. Para mim, Ortigosa. Estava passando ali no corredor, cara. Fazendo facão. Perderam. Olha só, velho. Entregaram a paçoca ali. Chute em cima da defesa. Paraná dá uma respirada. Vamos lá. Aparece N9. Está dominando. Toca mais atrás. Falta da vantagem, seu juizinho. Ajuda a nós, cara. Dá uma vantagem no lance desse, ó. Vê se pode. Tem que sair o gol, velho. Não é possível que a gente não vai marcar hoje. N9 já pede essa, ó. Para sair jogando. Está tomando pancada de tudo quanto é lado. Tem mais uma. N9. Opa! Opa, opa. Volta o lance. E vai tomar um cartão, hein. Pegaram o N9. Era o Romero. Amarelo foi barato, mas foi muito barato. Porque foi uma cacetada ali, ó. Carrinho desleal por trás. E a gente já tinha até desfeito da bola, ó. Pelo amor de Deus. Que isso. Não deixaram a gente bater. O maluco vai. Vou pedir aqui, ó. Para uma jogada ensaiada. Ele bateu na barreira. Volta de novo. Cássio. Sensacional. O Cássio pegou uma ventando, hein. Já teve uma, duas, três. Pegou bonito demais o cara que bateu. E na verdade nem é o Cássio. É o Walter. Pode ser o nosso último lance, né. Pela quantidade de energia que a gente tem no momento. Bola para o N9. Sozinho. Eu toquei nela de cabeça, mas ele não soltou. Ó, livre. Mas muito sozinho a gente conseguiu perder esse lance. De goza, N9. Outra falta nele. A gente vai se lesionar, cara. Não vai ter condição. Estamos apanhando pra caramba, ó. Toda hora tem uma entrada ali de alguém, ó. Chega na pancada sem dó nem piedade. Seguimos em campo, hein. Treinador que é a vitória. Tá sabendo, tá sabendo. Bateu ali. Pra quem? Pro Biro. Biro. Calcanharzinho pro N9. Cacetada com desvio. O Walter pegou também. O goleiro é muito apelão aqui no pés. Não é possível que a gente não faz, véi. Pegou mais uma, Paraná. Mais uma chance. Mais uma. Vamos lá, N9. Toquezinho. Vai, Maroto. Maroto. Bota ela na área. Tô livre, 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 livre. Pra trás, mano. Pra trás, mano. Acabou o jogo. Jogamos muito, véi. Nesse episódio criando chance. Mas não tá saindo gol. Não sai de jeito nenhum. 0x0 contra o Corinthians. Oitava posição, 17 pontos. Temos agora o time do Flamengo. E a gente tá como titular do time. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio, véi. A gente vê o que acontece. Mas é isso. A série vai ser difícil. Vai ser muito difícil. E a gente vai ter que se manter concentrado. Caprichar mais na próxima. Tivemos várias chances. Criamos algumas boas oportunidades. Mais próximo episódio. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aí. Tamo junto. E até lá.